Lá no Santa Terezinha agora, ah tá, no Santa Terezinha também aqui na capital, a prefeitura enviou uma resposta. Obrigado a prefeitura, aqui estão as imagens, a provocação que foi feita aqui no Balanço Geral, a equipe, né? Olha aí ó, a equipe enviada pra consertar os problemas mostrados ontem aqui no Balanço Geral. Aí DJ, o que a gente faz quando o problema é resolvido? O que a gente faz? A gente aplaude, rapaz. A gente aplaude, a gente ainda fica grato aqui, né? A gente aplaude. É esse o papel do jornalismo, gente. É esse o papel, é o nosso papel aqui, é dar retorno à população. É por isso que nós aqui somos procurados no dia a dia. É por isso que nós temos essa missão de sermos ponte, ponte entre a demanda e a solução. O papel de mobilização social. O dia que a gente não conseguir fazer mais nada aqui, não servia, pega o boné e vai embora. Ué, não é isso? Conferir o que o morador do bairro falou aí pra gente. Vamos lá, bota na tela pra mim, por favor. Quero agradecer a vocês que nem bem terminou o programa. O programa, a matéria ainda estava no ar. E o pessoal que vai fazer o reparo, tanto da boca de lobo como da calçada, eles já estavam chegando aqui. Agradecer a vocês, porque com certeza é em função do prestígio que vocês têm e a audiência, né? Que faz com que vocês tenham esse poder de atender a população, tá? Então, muito obrigado. O pessoal já está aqui fazendo a Águas Cuiabá, já está aqui fazendo o devido reparo, ok? Após esses longos nove meses que nós estamos aguardando, já estão aqui. Então, eu agradeço ao empenho de vocês e parabéns para o BG, ok? Um forte abraço.